Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o FactoryTal, acredito que esse seja o sexto episódio da nossa série, por enquanto estamos indo bem, no episódio passado resolvemos o problema do prego, então agora já está sendo acumulada a placa de madeira reforçada, só que eu acho que vou fazer uma pequena alteração aqui, eu acho que vou colocar nesse último slot aqui, já aproveitar, nesse último slot aqui eu vou filtrar aqui para entrar picaretas, eu vou deixar disponível, vou colocar no máximo, então vou ter 750 placas e 250 picaretas armazenadas aqui, por que eu vou fazer isso? Porque a picareta é um item de construção básico das minas, então é sempre bom ter a picareta armazenada, e vou mudar esse aqui para picareta, enquanto eu não pôr a receita aqui dentro eu não posso colocar, quer ver? Uma picareta aqui, vai placa de madeira reforçada e o próprio ferro que já está entrando ou não, está, está entrando já, então vou pôr a picareta aqui, isso aqui só está ficando parado porque está faltando madeira, eu acho que eu vou fazer o seguinte, então eu vou comprar esse terreno aqui, o que tem aqui de bom? Vamos ver, temos geleia por carvão, colar por picareta, muito ruim, e pera por maçã, essa é uma troca boa, uma pera por 3, mas é uma troca ótima na verdade, é o triplo, E vamos levantar esse terreno aqui, só que para levantar esse terreno aqui mais fácil, eu tenho que tirar esse ponto aqui de plantação, que aí eu consigo usar essa opção aqui mais fácil de levantar terreno Aí eu consigo usar ela mais tranquilão, aqui é o limite, vai até aqui, levanta aqui, aí, 2, 3, aqui é o máximo, não, dá para ir mais um ainda, moeda vai que vai, aí aqui é o máximo E aí agora vai até, vou tentar gastar aqui o que eu tenho, ainda vai mais, mais 3, 1, 2, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas está bom, vai dar para plantar bastante aqui Deixa eu já disponibilizar aqui a área do plantio de árvores, coloca no máximo aqui, e pimba, pimba, e tome árvore agora Certo, isso aqui vai resolver o meu problema por um bom tempo aqui de armazenagem de material, deixa eu só fazer algumas trocas aqui Que é a seguinte, eu acho que a entrada desse ferro aqui está muito lenta, deixa eu ver como é que está essa produção aqui Ela depende da madeira, né, a madeira vai entrando, vai produzindo, já está com o impulso já de moeda, ok, ok, está tudo certo aqui Eu acho que está bom essa saída aqui, não sei se vai dar certo isso aqui, acho que é melhor pôr aqui um, uma carrocinha, assim ó, pimba Aí, boa E aí aqui agora eu produzo picareta, já deve estar com, não, ainda não, eu não mudei aqui ó, placa de madeira, picareta Beleza, agora estamos acumulando picaretas, por que que eu fiz isso? Por causa disso aqui ó Eu preciso dessa pesquisa aqui, ih caramba, faltou moeda vermelha, tá, já vai bater ali a necessidade já É, sei lá, talvez começar a vender mais alguns itens aí pra, que eu falei no episódio passado que ia fazer isso, né O que que eu tenho disso? Aqui eu tenho carne, mas a carne, ela é moeda amarela Ela dá dois pontos de felicidade, né, a carne cozida e o frango cozido, eles são ótimos pra gerar moeda também e felicidade Moeda nem tanto, é mais pela felicidade, eles dão dois de felicidade Bom, já tenho as moedas que eu preciso, vamos fazer aqui a pesquisa de mineração Eu tava falando, ó, agora liberou a mina, ó, então acredito que eu já possa construir a mina Vamos ver aqui se já tenho, já posso, tá vendo, ó, são dez picaretas e dez placas reforçadas Então com essa mina aqui, se eu colocar ela aqui, por exemplo, aí eu já não preciso mais de ninguém pegando coisa aqui com a mão Posso tirar tudo isso aqui, ó, isso aqui, e aí esse cara aqui que tá pegando com a mão, já não preciso mais dele, ó Tira daqui você, certo? Você tá pegando tijolo, beleza? Então agora eu posso pôr uma mina aqui, certo? Aí, ó E essa mina, ela tem acesso a toda essa área aqui e ao subsolo, né? Tudo que de pedra que tá no subsolo aqui, no entorno dela, eu também consigo pegar E logo mais a gente vai poder começar a construir os shafts de mineração, né? Que são os túneis, né? Os túneis pra minerar Eu acho que eu já posso até pesquisar, na verdade, quer ver? Ah, não, não posso ainda, cadê? Onde é que ele tá? Ele tá aqui, ó, extração subterrânea de carvão Eu preciso de nível tecnologia nível 5 Ah, tá, eu preciso fazer as pesquisas ali de... É, pesquisa não, né? Preciso construir ali o material A gente tem que entrar de uma vez nesse episódio aqui na parte da indústria Ah, aqui eu já comecei a pegar pedra, então eu vou deixar... É... Sei lá, posso colocar o máximo aqui trabalhando na mina, não tem problema nenhum E aí eu coloco agora os carrinhos aqui pra fazer esse trampo, né? Dessa entrega A pedra, de qualquer maneira, eu vou ter que extrair ela Então extrair ela e colocar ela aqui dentro aqui É melhor do que deixar ela na natureza, né? É que eu tenho que tomar muito cuidado Opa, já posso fazer caravanas Aí sim, hein? Agora eu ponho essa caravana aqui, ó Apanho a pedra e levo pra cá E aí esses dois malucos aqui eu tiro fora Não preciso mais deles Tá? E aí aqui, nesse cara aqui Eu coloco as ordens dele de sempre esperar até vazio Tá? Porque aí ele só vai se movimentar quando tiver necessidade mesmo E aqui... Isso aqui... O que você tá fazendo? Você tá pegando... Hum... Ele tá pegando tijolo e trazendo pra cá, né? Tem algum problema? Não, não tem, não E aí fora isso O que eu posso fazer aqui? Mas por enquanto eu posso deixar assim, né? Eu tenho quantos de pedra acumulada? 302 Não, vamos colocar mais uma caravana Caravana antes usava roda de ferro E aí eu começo a trazer pra cá essa pedra Olha lá, é o tempo dele levar pra lá e trazer pra cá Eu tô acumulando pedra bruta agora E aí quando acabar a pedra aqui Eu começo a trazer pro lado de cá Beleza Então aqui tá resolvido o problema da mina Agora temos minas, né? Então agora aquele ferro lá que ficou no subterrâneo lá Eu posso extrair aquele ferro com a mina diretamente agora também Nada me impede de utilizar uma mina aqui, ó Agora... Mas como eu já tô fazendo troca de pano por minério de ferro Não vejo muito essa necessidade não As árvores tão quase nascendo aqui, ó Quando nascer vai nascer tudo uma vez É que aqui eu tenho um sério problema de afinidade de solo, né? A afinidade do solo aqui, ó Nesse arredor aqui, ó É pra minério de ferro, ó Então tem que diminuir essa afinidade de minério de ferro pra zero Pra começar a subir a afinidade da árvore E aí a afinidade da árvore aqui, ó Nesses outros blocos que eu acabei de criar aqui, ó Tá nenhum, tá vendo? Mas conforme for nascendo as primeiras árvores Já vai aumentar 2% de afinidade já Toda vez que tem uma colheita inteira Aumenta 2% de afinidade A respeito da parte da felicidade, tá? Como é que funciona? Quando você aperta a tecla K É a K não É a L A tecla L Você tem os artigos de fornecimento Então aqui você consegue ter uma visão geral É... De tudo que você pode fornecer, né? E a quantidade de felicidade que essa coisa dá Tá? Então por enquanto aqui, ó Estou fornecendo 100% de camisas E 100% de... Normalmente se você for... Quer dizer, normalmente não Se você fornece 100% Você vai ter 100% de felicidade, tá? Pra você... É... Não fornece... Pra você fornecer 100% de felicidade E não ter um fornecimento de 100% É... Você tem que fazer cálculo muito específico De entrega de material Eu não vejo essa necessidade Ó, que nem aqui, ó A entrega de conhecimento, tá vendo? 9% Mas a felicidade tá em 33%, 35% Porque sempre a entrega do material É maior do que a felicidade... O tempo de felicidade que ele gera Inclusive eu acho que eu já deveria Estar encanando água, né? Pra esses caras aqui Deixa eu ver se eu consigo Colocar algum poço aqui Deixa eu ver... Talvez aqui, ó Essas árvores aqui Não estão servindo pra nada, ó Fazer um sistema de... De poço aqui Ó, inclusive aqui também não tem água, né? É verdade, ó Tô vacilando Fazer um sistema de poço aqui Dá pra subir aqui também, eu acho Aqui, ó Não, só deu pra subir o outro lado Aí Sisteminha de poço Pra aumentar a felicidade Fazendo a entrega de água Dá pra um aqui embaixo Não, não dá, não Vou dar Olha, né, que deu Aí aqui agora eu faço o seguinte Forneço água desse poço Opa Desse poço pra cá Certo? E agora como é que eu vou fornecer água? Eu consigo fornecer água pelo mercado? Não, né? O mercado é só material É, não Água é só diretamente Putz E agora essas casas aqui Estão todas em cima de... Eu até consigo fornecer água Pra essas casas aqui Pelo lado de fora Mas vai dar um trabalho E não vale a pena Pela quantidade de felicidade Que vai dar Vai dar mais um ponto por casa De felicidade Não vai valer a pena esse esforço É melhor depois eu levantar terreno E fazer o fornecimento de água De uma vez É... Vamos aumentar essa felicidade Fornecendo isso aqui, ó Eu preciso fornecer pra esse cara aqui É... Vamos ver Roda De madeira Por carne Posso trazer por aqui, ó Aqui sai roda de madeira Posso trazer essa roda de madeira Tirar esse cara aqui, ó E aí eu coloco aqui Uma esteira Virada pra cá Na verdade virada pra cá, né? Assim E aí depois eu viro ela pra cá, ó E aí daqui Eu faço esse caminho aqui Que não pode entrar na água, tá? Se entrar na água É... Os itens não passam dentro da água Deixa eu ver se deu certo aqui Essa altura aqui Acho que deu, né? Aparentemente sim Isso, deu Beleza Aí aqui eu vou entregar rodas Perfeito Rodas de madeira Indo pra lá Eu tenho 600 acumuladas aqui Então não tem problema E aí daqui vai sair o quê? Vai sair o bifão Pra entrega Só que a entrega Do bife aqui no mercado Por que meu pão tá desse jeito? O que que tá acontecendo? Ah, farinha Ah, Marcelo Põe mais bagulho aí, mano Um, dois, três de altura Peraí Três de altura aqui Puxa daqui pra cá Duas entregas agora De cereal aqui Agora a farinha vai ser produzida aí De uma maneira mais adequada Pra entrega do pão, né? Porque tava meio complicado aí Essa entrega de pãozinho Aí, perfeito Regularizamos a entrega do pão E agora eu preciso trazer os bifes pra cá Mas como eu tava dizendo O mercado Poxa Esses caras tão pegando água Aonde? Desde quando o barco consegue pegar água? Tá maluco? O barco não pega água não, tá? Eu acho que acabou o peixe Do lugar onde eles estavam Olha lá Pegou água de novo Ih, isso aí é bug, viu? Ó, se eu tentar pegar água Ó, não dá, ó Se eu apertar o botão direito aqui Ó, em cima da água Não dá, ó Se eu apertar o botão esquerdo De selecionar o barco Não dá pra pegar água com o barco Só o villager pega a água na mão Se eu não me engano Aí, agora voltou ao normal também o peixe Eles estavam pegando água Eu não sei porquê Então, eu tava falando O mercado agora Tá ruim Fazer a entrada aqui Só que quem joga Factor e tal Há algum tempo, né? Tem o velho hábito, né? O velho hábito de Querer entregar tudo em um mercado só Em uma loja comum só Em uma farmácia Falar nesse eu não fiz farmácia, né? Em uma farmácia só Em uma taberna só Por quê? Porque antigamente tinha limite de construção Só dava pra fazer, acho que Dois mercados no jogo inteiro Se eu não me engano Mas agora não tem mais isso, tá? Agora não, já faz tempo, né? Você pode construir o seu mercado Quantos mercados você quiser Pra fazer entrega Então eu não preciso entregar a carne lá Eu posso simplesmente Pôr o mercado aqui, ó Nesse ponto aqui Como o mercado tem acesso Ao centro da cidade Peraí, que ele não tem não Desse jeito que tá aqui Vou fazer aqui a rua aqui Que ele vai ter Assim, aí Como o mercado Ele tá conectado ao centro da cidade, ó Automaticamente o centro da cidade Conecta o mercado a todas as casas, ó Tá? Então eu posso entregar agora Essa carne Aqui, daqui Pra cá Eu posso entregar essa carne, ó Direto nesse mercado aqui, tá? E isso facilita bastante as coisas Porque você pode ir espalhando Se você não é mais obrigado A entrar em um ponto só Pra entregar a mercadoria, né? Antigamente você tinha que concentrar Tudo num lugar só Agora não precisa mais Agora você simplesmente pode sair Espalhando mercados Loja comum Farmácia Tal Que não tem problema Tá? Se eu não me engano Não tem mais limite, tá? De construção A quantidade Não tem mais limite, não Então agora eu vou ter Um boost aí na minha felicidade Porque eu vou começar A entregar carne Né? Beleza Faltou a farmácia, né? Eu podia pôr a farmácia Fazer óleo de peixe E começar a vender Pra gerar moeda azul Podia aproveitar Porque eu tenho que entregar Vamos ver Eu acho que dá pra pôr uma farmácia Aqui dentro Aqui, ó Farmácia aqui Certo? Pra começar Pra dar o boost aí na felicidade Quanto mais coisas você entregar Melhor E aí eu colocaria aqui Cabana de medicina Onde eu colocaria ela? Porque eu preciso pescar, né? Então eu acho que é melhor A cabana de medicina Ficar tipo aqui, ó Vou ter que dar uma subidinha Nesse terreno aqui Pra ela ter cano, né? Pra ela ter acesso ao cano Cabana de medicina Aqui Perfeito Ok Ela não tem o boost De De felicidade, tá? Se ela não tiver conectada As ruas Ó Ela tá me dando aqui, ó Um bônus de produção De 3 por segundo Tá? Tem É o equivalente A 3 trabalhadores, né? Mas na verdade São 5 ali Pra ela ganhar o boost De felicidade global Eu tenho que conectar ela A uma rua Tá? Então tem que no mínimo Fazer isso aqui, ó E aí ela ganha O boost de felicidade global, ó Dobrou, né? E mais um pouco, ó 6,25 A velocidade de trabalho Agora aqui Porque ela ficou conectada A uma rua Que tá conectada Ao centro da cidade, tá? Então a felicidade Ela é global Mas ela depende Da conexão Com o centro da cidade, né? Com a base E aqui uma cabana de pesca Vou colocar aqui, ó Aqui é bonito Porque eu pego Na verdade é aqui, ó Porque aqui eu consigo pegar Muito... Ah, não precisa de pegar Tanto peixe assim também Não é tudo isso, não E aqui vamos dar o boost aqui É... Eu... Se eu não me engano Eu acho que também funciona Pra esse cara aqui, viu? Quer ver? Vamos puxar aqui, ó Que a gente já... Pimba 8,25 É isso mesmo, ó Tá vendo? Então conectar as ruas É muito importante E aqui, é claro, né? Agora eu posso utilizar O macete mais roubado Desse jogo Que é Usar a caravana Como taxa de transferência Que é muito forte Muito forte A caravana, pra quem não sabe Ela tem uma taxa de 32 por segundo, tá? De transferência A taxa dela Então se você colocar uma caravana aqui no meio Aqui, ó É muito forte Isso aqui é muito mais forte Do que se você usar Três esteiras É... Azul Eu acho que se você usar seis esteiras duas Acho que é mais forte até Essa taxa de transferência aqui Vamos lá Vamos colocar aqui a receita Que é óleo de peixe Eu poderia até... Deixa eu ver Não, por enquanto só o óleo de peixe Já é o suficiente Aí, beleza Já está produzindo Puxa o óleo de peixe Para cá É, temos um probleminha aqui Com o leite, né? Nem tanto Se eu pegar aqui Esse leite aqui E puxar ele daqui Para cá E para cá Eu já não tenho mais o problema Tiro isso aqui Está conectado ali Mas não está errado, né? Não é ali que conecta É... Na verdade não adiantou nada, né? Porque não é aqui que eu vou entregar É aqui, ó Boa, meu Tem que tirar esse conector aqui Conecta aqui E conecta Aqui Aí o óleo de peixe já vai Entrar direto E eu começo a gerar Minhas primeiras moedas azuis Beleza Moeda azul confirmada Agora sim E agora, né? Enfim Opa Boom populacional Tome Mais 10 casa Perfeito Já, mano Ganhou casa Não importa Já coloca Já coloca Deixa eu copiar aqui Será que eu posso copiar? É melhor copiar com a casa junto Porque aí eu dou um de espaço Vamos ver Espera aí Ctrl C Vamos subir aqui Até a altura correta Que é aqui E... Está errada a altura, né? Acho que é aqui, ó Acho que é aqui Aqui, ó Perfeito Perfeito Já tome Moeda O problema é que aqui Agora ficou com esse espacinho Para trás Eu devia ter copiado as duas fileiras, né? Fui burro E aí se eu colocar aqui Agora vai ficar um espaço ali Desnecessário Deixa eu subir isso aqui, ó Rapidinho Até aqui E aí eu coloco mais uma fiada de casa Olha lá Todas estão recebendo Essas três aqui não vão receber, ó Essas três aqui não vão receber Porque elas estão sem acesso à rua Mas aí é só eu pegar Isso aqui, ó E puxar pra cá Pronto Agora todas as casas Estão recebendo, tá? Sempre coloca, ó A minha população disponível Que eu tenho agora R$198,550 Por que que isso é importante? Porque vai te dando cada vez mais bônus de felicidade E quanto maior a felicidade Maior o seu bônus de produtividade global Então vale muito a pena você colocar mais casas E conectar as suas construções Aos centros da cidade, tá? Que nem, por exemplo, ó Onde eu tô produzindo lá Os minérios lá Onde eu tô produzindo aqui, ó Não tem bônus nenhum Por quê? Porque não tem nenhum centro da cidade próximo Se eu construir um centro da cidade aqui Eles vão ganhar o bônus de felicidade global, sim Tá? Mas aqui não tem necessidade Aqui tá tranquilo Aqui o mais importante aqui, ó É esse buffer aqui ficar cheio, ó Tá vendo? Pra eu ter disponível material de construção Que agora eu tenho Vamos lá, então Agora, né Para os olhares mais atentos aí Já perceberam que nós temos aí Uma série de casas, ó Que já são nível 10 Né? Ou seja, essas casas aqui Elas já estão no máximo de XP possível, tá? Isso aqui normalmente é um pouco demorado, tá? No jogo A gente só conseguiu atingir Essas casas aqui nível 10 tão rápido Por causa do bolo de baga, tá? É muito forte mesmo, tá? O bolo de baga Ele não perde pra item nenhum E o segundo item que dá mais XP Se eu não me engano É o Elixir Tá? Se eu não me engano O Elixir ele dá 150 Entrega aqui, ó Dá até pra ver O Elixir ele é entregue aqui, ó É isso mesmo 150 e ele vende por moeda azul Né? Mas ele dá 3 de felicidade também É praticamente a mesma potência Em termos de... Como é que se diz? De evolução Né? Mas dá 50 pontos a menos de experiência Não tem jeito, tá? O bolo de baga Ele é praticamente É um item endgame, tá? Se não fossem as trocas Tá? É muito difícil fazer o bolo de baga Ele requer muito ingrediente Tá? Então é muito complicado Então é por isso que nós temos aqui agora Essa quantidade de casas aqui Então o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou fazer uma transferência de população Pra gente estartar A nossa base Aqui, ó Que vai ser Onde vamos produzir aqui Pra valer O minério Como é que tá aqui a situação? Tá meio lento isso aqui Preciso aumentar O que eu preciso aumentar aqui? A transferência de pera Tá vendo? Tá muito lento A transferência de pera Tira aqui Ó Vamos colocar um Um caixotezinho aqui Pra apoiar E é claro, né? A caravana Fortíssima Puxa daqui pra cá Pimba E agora a gente faz entrega De 32 em 32 Olha lá Nunca fica vazio Mais de pera aqui agora E o peixe? Como é que tá a entrega do peixe? Tá devagar, hein? Trocar isso aqui Por uma cabana de pesca? Claro, né? Tem população, pô? Vamos dar um boom aqui também Nessa parte aqui Eu vou colocar a cabana de pesca Não, do outro lado, né? Se eu colocar ela aqui, ó É, vou colocar ela aqui Que ela consegue pescar E já faz a entrega pra cá E ela tem acesso à rua aqui, ó Que depois quando eu colocar a base aqui Vai me dar o bônus pra tudo aqui dentro, né? Bônus de felicidade, tá? Não o bônus de produção O bônus de produção a gente tem que escolher O bônus de felicidade é global Não tem escolha Sempre vai ter Se estiver conectado a ruas A caravaninha aqui Essa caravana vai pegar esse peixe E mandar pra cá Põe cinco candangos aqui pra trabalhar Beleza Entregando peixe Ok A minha entrega de peixe é mais... Ah, faltou o bônus de moeda amarela Aqui nessa cozinha Sabia que tava faltando alguma coisa Certo? E agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma transferência De população Onde é que eu coloco a base, hein? Mano, eu tava pensando em pôr ela tipo... Deixa eu ver aqui, ó Ela no nível um Ela tem esse tamanho aqui, ó No nível um Vou colocar ela mais ou menos aqui mesmo Aqui assim, ó Aqui, ó Limba Deixa eu ver se alguma coisa Já ganhou o boost aqui Ó Já tá valendo por sete aqui, ó A força... Não, peraí Não ganhou não? Ganhou, né? Clicar aqui que eu vejo Hum... Não, tá dando mais três Só por que que tá dando só três? Porque não tem casa Ahn... Boa Vamos lá Vamos pôr as casas do lado de cá, ó Eu vou fazer uma movimentação daquelas casas pra cá Aquelas casas que já estão nível 10 Porque é importante Porque eu posso dar upgrade nessa base aqui Acho que até aqui tá bom já, né? Copiar isso aqui, ó Ctrl C Levantar Acho que até aqui tá bom pra começar E aí eu vou movimentar Cinco daquelas casas pra cá Acho que cinco é o suficiente pra gente Dar os upgrades necessários E mudar lá pra produção Então eu vou segurar o shift aqui, ó Selecionar essas cinco casas aqui Apertar a tecla M E movimentar cinco pra cá Isso vai fazer o meu bônus de felicidade cair, tá? Mas é importante eu fazer isso Pra que eu consiga Dar upgrade aqui, ó Porque eu preciso de população nessa área Pra dar upgrade, ó Melhorar, melhorar, melhorar Eu preciso de 80 aqui Aqui só tá me dando 60 Mais duas casas Eu consigo dar mais um upgrade Pro nível 5 aqui Trazer mais duas então Pronto, agora eu consigo dar Mais um upgrade aqui Ué, não deu? Ué, cada um dá 12 de população Estranho Nível das casas ligadas Tá dando 70 Ah, é o nível da casa Desculpa, não é a quantidade de população É o nível da casa Por isso que é importante o papo nível 10 Porque ela já fica no máximo já Felicidade das casas ligadas Tá dando 47 Eu precisaria de mais uma casa Movimentar, vamos ver Será que mudou o bônus de felicidade? Será que não é mais global E eu tô falando besteira? Peraí, vamos confirmar isso aqui agora Vamos dar o upgrade aqui Beleza Nível 5 Aí já ganhou acesso Toda essa área aqui E aí ali não tá conectado a nada Então vamos fazer uma conexão aqui Assim Tá? Aí pra isso aqui Começar a trabalhar da maneira correta É... Eu preciso mudar A especialização aqui Pra indústria Pra indústria Eu preciso de Uma loja de máquina E duas forjas Duas forjas Duas forjas não vão fazer nada aqui, tá? Porque eu não tenho minério Mas são obrigatórias pra Fazer o trabalho aqui Que tem que ser feito Eu vou pôr uma forja aqui E outra aqui Não tem problema O importante é estar ligado E aí Vou pôr uma loja de máquina Só pra eu poder liberar o bônus Peraí que a gente já movimenta ela Pro local correto Agora eu escolho aqui Ó, indústria Perfeito O bônus agora é de indústria Então todos aqueles itens ali São produzidos dobrados Menos o do comércio, tá? O comércio não entra Na indústria Vamos ver se o bônus Tá global mesmo Ou se o jogo tá Tá me trollando Hum Ainda tá 3 ainda Ah, mas eu também Sou uma besta, né? É claro que não tá dando Bônus de felicidade, pô Eu não tô fazendo entrega De material Tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó Tá dando mais 0.8 Aqui no pasto Aqui, ó Mas já aqui na cozinha, ó Acredito que Não tá dando nada, ó Tá vendo? O bônus de felicidade, ó Não tá dando nada Então não é mais global Eu preciso fazer entregas De material Por região Agora pra ter o bônus Da felicidade Que doideira Mas tá bom Fundamos a nossa vila Industrial aqui, né? Deixa eu aumentar a quantidade Do quê? Aqui Acho que aqui eu preciso de Vou precisar de talvez Mais madeira, né? Como é que tá aqui? Não, madeira tá de boa Pera Vou precisar de mais pera, ó Na verdade A pera Não tá dando conta, não Da produção aqui, ó De ferro Deixa eu dar mais um upgrade aqui Aumentar essa produção de pera Ah, tá faltando uma coisa Importantíssima aqui, né? Que é o solo de cultivo, pô Pra essa pera aqui Dá o dobro do rendimento Plantador de árvore Põe no máximo Olha lá Ele mostra pra mim exatamente Onde tá Olha lá Perfeito Agora sim Agora temos aí O boost de crescimento De pereiras Deixa eu colocar mais uma aqui Pra plantar mais uma aqui, ó Pimba Aí, agora sim Tinha um escondidinho ali Que não tava recebendo O bônus Então tá bom Então, beleza Fiquei sabendo agora Que o bônus de felicidade Não é mais global Ele precisa tá entregando O material no local Não, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Porque... Ah, pera aí Não tá... Ah, não Não tá passando aqui, ó Não tá passando a felicidade aqui, ó Por que que aqui ficou assim? Não entendi Pera aí Deixa eu botar uma rua aqui Só pra ver Vamos ver agora É, aqui no pasto tá dando 591 de felicidade Que é global 5 pessoas Mais 4 Vamos ver agora aqui, ó Não tá dando Mas é porque não tá em rua Ou é porque... Acho que é porque não tá em rua, né? Vou puxar essa rua pra cá, ó Pra cá E pra cá Ah, agora sim, ó Tá Não tava conectado por rua Tá Não basta só ter o acesso de influência, né? Que é pneu chão Tem que tá conectado por rua Mas eu estranho, sabe por quê? Porque essa rua aqui, ó Ela não tava valendo Essa rua aqui Ela não estava valendo Mas agora tá É sim, tá O bônus de felicidade Continua sendo global Ainda bem que eu percebi aí no finalzinho Eu achava que a área de influência já funcionava já Mas não Tem que tá pelo menos a 3 distâncias de uma rua, tá? Não precisa tá conectado diretamente Tem que tá a 3 distâncias de uma rua da área de influência Tá? Porque as próprias construções têm uma área de influência em volta delas Ó Que nem, por exemplo, se eu colocar aqui, ó É que não dá pra ver aqui Eu acho que tem que colocar em cima de um terreno Será que eu vou ter algum lugar pra mostrar isso aqui? Não vou Ó Aqui, ó Tá vendo ali, ó Ela tem uma áreazinha de influência em torno dela Um bloco de distância A rua A área de influência da rua Tem que tá conectada em pelo menos um desses blocos Pra ela sofrer esse bônus de felicidade Tá? Então era por isso que não tava funcionando na cozinha aqui, ó Porque não tava chegando a influência Tanto é que a cozinha Se eu tirar, ó Essa rua aqui Essa aqui 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 E aqui Ela continua levando bônus, tá? Porque a rua, ela pega 3 distâncias 1, 2, 3 E ela vai pegar a área de influência da cozinha Ó Tá vendo? Ela continua tendo bônus Agora eu vou tirar essa rua aqui só pra gente Ver aqui, ó Olha lá, ó Perdeu o bônus de felicidade Então era isso mesmo, tá? Vou puxar a rua pra cá de novo Pra pesca também ser influenciada Pelo bônus de felicidade Perfeito Beleza Então Próximo episódio Vamos, enfim, né? Entrar na indústria A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Tchau